Quando você olha para o céu e vê aquelas nuvens carregadas, você já sabe. É alerta de tempestade. Daí você sai correndo para tentar encontrar um abrigo seguro para te esperar a tormenta passar, não é? Às vezes a gente enfrenta tempestades internas difíceis de superar. Onde encontrar refúgio? Como se proteger? Se você, que é aluno ou trabalhador da Unesp, está passando por um momento difícil, saiba, você não está só. A saúde mental é reconhecida pela OMS como um direito humano básico e fundamental. A campanha internacional Setembro Amarelo destaca a importância desse tema, com foco na prevenção do suicídio. Inspirados por essa campanha, nós, da Coordenadoria de Saúde da Unesp, criamos em 2022 o De Setembro a Setembro. O programa oferece a toda a comunidade unespiana serviços em saúde mental voltados à promoção, prevenção e assistência ao bem-estar psíquico de forma continuada. As sessões técnicas de saúde estão presentes em cada um dos 24 campos. Estão prontas para acolher e encaminhar demandas emocionais de forma segura e sigilosa. Então você já sabe, não espere a tempestade chegar, abrigue-se nesse guarda-chuva até que o sol volte a brilhar outra vez. Para mais informações, acesse o nosso Instagram, arroba CSUNesp. Estamos por você e com você, de setembro a setembro. Estão por você e com você, de setembro a setembro.